Fala pessoal, mais um vídeo daquele satisfatório que você adora. Estou passando aqui para lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e vou deixar aqui embaixo um link com todas as nossas plataformas, porque lá você encontra todos os nossos vídeos. Então, vamos lá assistir esse vídeo? Vem! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.